Derruba! Isso aqui é Lorde! Lorde Vini! Haha! 100% útil! Swing pesado, lapada é mato! Segura! 10% de Red Bull, 10% de água de coco, 80% de uís Tô sempre sendo muito louco, 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 louco Tô sempre sendo muito louco, 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 louco Libera a energia, deixa o sol te dominar Hoje é fechar com S e ter hora pra acabar Esquece os problemas, vai escorar o chanton Hoje a noite é da birita, hoje a noite é do garçom Porque sábado não é dia de gente só Eu lá em casa, só amanhã E 10% de Red Bull, 10% de água de coco, 80% de whisky Tô sempre sendo muito louco, 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 louco Tô sempre sendo muito louco, 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 louco Isso aqui é pra imediatos papai 100% do hype do verão Libera a energia, deixa o som te dominar Hoje é fechar com a centeira, hora pra acabar Esquece dos problemas, vai estourar o xandom Hoje a noite é da birita, hoje a noite é do garçom Por quê? Sábado não é dia de agente sã Eu lá em casa, vou lhe aguardar que eu só vou tá em casa Amanhã, viu? E 10% de Red Bull, 10% de água de coco 80% de uísque Tô sempre muito louco Tô sempre muito louco E 10% de Red Bull, 10% de água de coco 80% de uísque Tô sempre muito louco Tô sempre sempre muito louco Tô sempre muito louco Chama o meu nome! E aí, filha Vem com o Lorde, vem com o Lorde, vem com o Lorde No swing do Lorde Vini Bora, se liga aí galera que agora vou lhe mostrar Inventar a posição que as novinhas vão dançar Pra fazer é muito fácil, se ligue no movimento Todo mundo vai fazer a nova dança do momento Se liga aí galera que agora vou lhe mostrar Inventar a posição que as novinhas vão dançar Pra fazer é muito fácil, se ligue no movimento Todo mundo vai fazer a nova dança E agora desce, mexe E vem novinha e desce, mexe E agora 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 desce E agora desce, mexe E agora desce, mexe É o verão E agora desce, mexe E agora desce, mexe E agora desce, mexe Eu esperei E agora desce, mexe 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 Um ano e mó de tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora Beija, beija minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Oh não Beija, beija minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não O rap do verão também tem um forrozinho bem gostosinho Em nome da Plame Aventos Isso aqui é Lange Segura! Lord Vini O hype do verão Lord Vini Chora minha sanfona Rai Perfetos Vem com o Lord Vini Se eu soubesse que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Se eu soubesse que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Mas acontece que meu coração é de papel e a chuva mole e as palavras se apagam Da minha mentira Tentam tirar você do coração E como vou viver sem respirar? É como querer apagar a chama de vulcão Tentativas em vão, tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Mas já acontece que meu coração não é de papel E a chuva mole e as palavras se apagam Minha mentira é feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão, tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de vulcão Tentativas em vão, tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Que só rola coisa fina, o baile rola e ela desce E viva a bagaceira E viva a bagaceira Que hoje eu tô putão Para de ralar no chão Você quer luxo ou quer sentir tesão Para a minha direção Toro Rob quer levar o amor E eu sou roeiro E eu sou roeiro Para a minha esse amor Vai da cama pro colchão Eu também sou bagaceiro Se acha que é bonito Ergue a bunda e quer tapinha Ela quer sentar Só que saber e festa No meio da putaria Viva a bagaceira E ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada Vai levar uma pé E ela quer sentar Só que saber e festa No meio da putaria Viva a bagaceira E ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada E quer levar uma pé Segura esse swing pesado Black CDs No solinho vai É da caixinha Pra o paredão Do paredão pra lancha Em qualquer lugar Tem logo e vire meu irmão Aqui só rola coisa fina O baile rola e ela desce E viva a bagaceira Que hoje eu tô putão Tô sem limites No decote Na novinha E ela mexe E vem aqui Vem para o Lorde Que hoje eu tô putão Para de rolar no chão Você quer luxo Ou quer sentir tesão Me diga lá E para a minha diversão Toro Rabi Quer levar o amor E eu sou roeiro Para mim esse amor Vai da cama pro colchão Eu também sou bagaceiro Se acha que é bonito É que a bunda E quer tapinha Ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putaria E viva a bagaceira E ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada Vai levar uma pé E ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putaria E viva a bagaceira E ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada E quer levar E vai levar uma pé Lorde Vini Erick Dias Lorde Vini Segura esse swing Eu tô no hype papai Olha pra minha cara De preocupação Lá fiz você de novo Com essa história de seu Quer ter carro importado E vacilou Olha pra mim Não deu Tô farreando Irritando Só pegando manheirão E você só consegue Ser domado de dragão Tô farreando Irritando Pegando manheirão E você só consegue Ser domado de dragão Eu disse Pera ae Deixa de me ver Já que eu tô fazendo o que E você vem me provocar Pera ae Tu quer ser igual a mim Então vai ter Vai ter que rebolar um pouquinho Rebola 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 Com o Lorde Rebola Rebola Vem com o Lorde Vem Me tá falando de mim Não tem problema não Olha aqui pra minha cara De preocupação Estou lindo Gostoso Cheio de dinheiro No meu seu Estou incomodando Se preocupar Invejoso Falando de mim Não tem problema não Olha aqui pra minha cara De preocupação Estou lindo Gostoso Cheio de dinheiro No meu seu Estou incomodando Se preocupar Invejoso E vem no hype É o Lorde Vini Vai seguindo De novo Com essa história De seu Quer ter carro importado E vacilou Olha pra mim Não deu Tô farreando Biritando Só pegando Rebola 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 E tá falando de mim Não tem problema não Olha aqui pra minha cara De preocupação Tô lindo Gostoso Gostoso Dinheiro No bolso Estou incomodando Se preocupar Invejoso Falando de mim Não tem problema não Olha aqui pra minha cara De preocupação Tô lindo Gostoso Dinheiro No bolso Estou incomodando Se preocupar Invejoso Lembra Respeita a empresa Cuidado pra não morrer De tanta preocupação Viu Porque inveja É uma Lani Vini Galipso Glória De outros carnavais Essa aqui não morre nunca Um beijo em você Eu quero dar Saudade Presa no meu coração Eu ando louco Alucinado Muito doido Apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder eternizar Então, então, então Diga que valeu O nosso amor Valeu demais Valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então, diga que valeu O nosso amor Valeu demais Que pena Ficou pra trás Ficou pra trás Flor bonita Minha linda flor Olha que um beijo Em você Eu quero dar Saudade Presa no meu coração Eu ando louco Eu ando louco Alucinado Muito doido Apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder Eu quero ouvir vocês cantando comigo assim Vai e vai Então, diga o que? Diga que valeu O nosso amor Valeu demais Foi lindo Foi lindo Ficou pra trás Então, diga que valeu Então, diga que valeu Tira o pé do chão Isso aqui é uma divina e papai Foi meu make-up Respeita a empresa Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois Na arca de Noé Olha bem meu amor É o final da audicéia terrestre Eu sou Adão E você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço De um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver E pelo espaço De um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul Pra gente voar Sobre o rio Beirute Ou Madagascar Toda terra Reduzida A nada Nada mais Minha vida é um flash De controles Botões Antiatômicos Amor É o final da audicéia terrestre Eu sou Adão E você pra sempre Vai ser o quê? Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço De um instante Eva Me cobre com teu corpo Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver Minha pequena Eva Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Quero mais verão Quero mais tesão Quero mais ser vereiro Quero mais amor Dentro do coração Quero mais dinheiro Quero pra ir só Quero namorar Quero mais alegria Quero Rio de Janeiro No chico de paz Quero as meninas de Minas Gerais Eu sou de Campina Sou da Paraíba Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Tchau Tchau Que leva flores na sua casa Eu sou do tipo que te acorda com um beijo Mas nem sempre sou desse jeito Ninguém é perfeito Se dependesse só de mim Eu ainda tava do seu lado Mas o meu outro eu Quando bebe é cachorro, é pilantra, é safado Se dependesse só de mim Eu ainda tava do seu lado Mas o meu outro eu Quando bebe é cachorro, é pilantra, é safado Isso aqui é Lorde, papai! Eu sou do tipo que leva flores na sua cama de manhã Que recito aqueles poemas que tu é fã E canto as que tô gostado de javan Eu sou do tipo que te acorda com um beijo Mas nem sempre sou desse jeito Ninguém é perfeito Se dependesse só de mim Eu ainda tava do seu lado Mas o meu outro eu Quando bebe é cachorro, é pilantra, é safado Se dependesse só de mim Eu ainda tava do seu lado Mas o meu outro eu Quando bebe é cachorro, é pilantra, é safado Oh, 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 oh Passei de nave, ela me viu Na rua da água, apontando fuzil Me ama num beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô na onda do Kank Passei de nave, ela me viu Na rua da água, apontando fuzil Me ama num beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô na onda do Kank Tipo Hollywood Se controla a vida, vem pro cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem pro cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem pro cima e na xereca Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Na sanfoninha vai Na sanfoninha vai Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa toda Vem pro cima do Lorde e comanda a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é que você sabe fazer Se é que você sabe fazer Então faça Seguir as regras, deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Faço coisas que eu não faria Mas só vem no hype de verão Com o Lorde que você queria Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E é só ir seguindo a marginal Faça o shopping da tua pé Já tá lá em casa E não é pra ir tomar café Chama o meu nome! Lorde Vini Segura! Fica aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando Mais uma noite de prazer E a gente mora pertinho Tem o mesmo DDD Então vem pra cá novinha que naturalmente Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pop e pop Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pop e pop E mão na parede E mão na parede E mão na parede Isso aqui é lock Isso aqui é lag Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tocetando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, tem o mesmo DDD Então vem pra cá novinha que naturalmente é assim ó Toca a mãozinha na parede que eu te deixo forte Vem de comaldade, toma toque Toca a mãozinha na parede que eu te deixo forte Vem de comaldade, toma toque Mãozinha na parede Mãozinha na parede Mãozinha na parede Em nome da plena make-up Receita a empresa Chama o meu nome Mãe que vem Vem com o Lorde Ha, 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 ha Raipadas danadas Elas jogando na cena São todas poderosas Viciadas em problemas Tão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo Mas gostam da bagaceira Com drink de guarda-chuvinha Mas não se engana não Elas são tão delicadas Mas adoram o paredão Oh, bebê É o Lorde Vini que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho Cheirosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo, mas gostam da bagaceira Com drink de guarda-chuvinha, mas não se engana não Elas são tão delicadas, mas adoram o paredão Oh, bebê, é o Lodivine que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, 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 coraçãozinho Pra quem tá filmando Vem no hype do verão, papai! Chama o meu nome! Lodivine Plena Makeup, respeita a empresa Tão imantinho da cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo, mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda chuvinha, mas não se engana não Elas são tão delicadas, mas adoram paredão Oh, bebê, é Lorde Vini que tá no comando Maceta, maceta, maceta E voz, de ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho Coraçõesinho, pra quem tá filmando Isso aqui é Lorde, isso aqui é Lorde Erick Dias Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se for carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Chama o meu nome Lord Vini Em nome da Prime Eventos Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi o que passou Cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver você o que mudou E se é preciso eu mudar Ou em seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão amor se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? E hoje tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi E eu não vi Você tá presa numa prisão sem grades Quer ficar algemada com a saudade Só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagens também é resposta Da sua volta por cima Eu já sei que minha vida E você não se toca Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor Morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Esquece que eu já fui seu Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor Morreu Vai viver Me supere e aprende a perder Me supere e aprende a perder Morte e aprende a perder Morte e fim Esquece que eu já fui seu Esquece que eu já fui seu Esquece que eu já fui seu Faz esse amor pra você Esquece que eu já fui seu Me supere e aprende a perder Me supere e aprende a perder Isso aqui é hype do verão Lorde Vini Lorde Vini Quando eu te der um sorriso Me dá um beijo E vai pirar tua cabeça Vai perder o medo Passa o medo de amar Tá com medo do amor E aí Deixa a página virar E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando o sentimento No movimento No carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando o sentimento No movimento No carinho que a gente fez Isso aqui é Lorde Vini, papai Eric Dias E quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo E vai pirar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar E tá com medo do amor E aí Deixa a página virar É Deixa o coração e flor Se abrir E vai beijando a minha boca E vai rolando o sentimento Quando eu te der um sorriso Vai rolando o sentimento No movimento No carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando o sentimento No movimento No carinho que a gente fez Tá com medo de amar, né? Isso aqui é Lorde, papai Eu vou zoar e beber Vou lotar um avan E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois baragadar Baragadar, baragadar E depois baragadar Baragadar, baragadar Chama! Bora zoar, curtir, beber Esse é o verão do Lorde O Raip de Verão Hoje tem fava, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, gamou, quer mais Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja Moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Manda a galera dançar E a cachaça subir Fazer zum zum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Quem tá feliz Levante a mão e grita Ei, 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 ei Eu vou zoar e beber Vou lotar um avan E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois baragadar Baragadar, baragadar 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 Segura o Lorde V Vem pro verão do Lorde, papai Eric Dias Hoje tem fá Vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, gamou, quer mais Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir Fazer zum, 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 zum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Quem tá curtindo vai cantar comigo assim Bebe, bebe, bebe Eu vou zoar e beber Vou lotar um avan E levar a mulherada Lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois baragadar Baragadar, baragadar 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 Uh, uh, uh Morte Vini